Eu me chamo Antônio Pereira da Costa, sou filho de José Pereira da Costa, conhecido em trombas e em todos os processos dos camponeses perseguidos de trombas como Nazaré, Nazarezão do Sapato. Esse é o nome que está nos processos. E minha mãe se chama Domingas Pereira de Souza, ele maranhense e ela baiana. E eu quero fazer um apanhado aqui do que disse o meu amigo Nilce em um certo momento. Não é fácil para a gente mergulhar nessa história, porque durante toda a nossa infância e toda a nossa juventude, nós fomos cultuados pelo silêncio, pelo medo, pelo terror. Então, isso parece estar debaixo de sete pedras, não é Nilce? Difícil de falar. Mas eu vou tentar fazer um apanhado rapidinho. Eu me formei em história exatamente para poder entender melhor o que aconteceu em trombas. Porque o meu pai participou ativamente do processo, sabia de tudo, participou de tudo. Mas meu pai e minha mãe se separaram quando eu tinha dois anos e pouco de idade. E minha mãe não entendeu nada, como ela não sabe nada até hoje, do que aconteceu em trombas. Minha mãe sabe o outro lado, o lado que foi pregado de acordo com a linguagem da classe dominante. Entre aspas, igrejas e outras entidades financiadas por empresas norte-americanas. Que todo mundo que sabe dessa história sabe disso. Então, eu fiquei no meio de uma contradição. Eu vi o terror de minha mãe, do medo de uma coisa que ela nem sabia o que era. E a distância do meu pai, que sabia de tudo, mas não tinha acesso. Não tive acesso nenhum a meu pai, nem ele a mim, durante a minha infância e parte da minha adolescência e começo da juventude. E eu nunca sabia o porquê. Então, só essa separação, só essa distância, já foi para mim, como filho, uma tortura. Só aproximei do meu pai após os 15 anos, 15, 16, 17. Porque eu queria saber, eu queria entender, eu queria entender o que aconteceu, o que eles dois separaram e porquê. Que o meu pai não me procurava, não procurava a gente. E um dia nós dois, debaixo de uma árvore na terra dele, que inclusive quando ele faleceu, ficou para mim. Só nós dois, eu com 16 anos, e eu fiz a pergunta-chave. Aliás, ele me disse tudo o que eu aprendi sobre o que aconteceu em Trombas até então. E eu fiz para ele a pergunta-chave, essa que eu estou dizendo. Por que o Senhor não me procurou durante a minha infância e adolescência? E ele me respondeu uma frase. Porque eu não quero atrás de você o que está atrás de mim toda a vida. Isso é comovente. O que ele estava atrás dele? A perseguição política. A polícia, o governo militar. Meu pai fugia 24 horas por dia, a madrinha Joaninha, que é irmã dele, sabe disso. Ele passou a morar na casa dela, mas pode perguntar para ela se ele morava realmente fixo ali. Quantas vezes eu tinha que sair às madrugadas? Correr subindo, correndo do sapato por dentro, a pé descalço para não deixar rastro. Quantas vezes meu pai viajou de lá da região do sapato, onde ele morava, com a madrinha Joaninha, para ir para o outro lado do Rio Maranhão, que dava mais ou menos 7, 80 quilômetros a pé. Quantas vezes ele fez esse trecho? Circulava em trombas, na época, na vila, quando eu era pequeno, os comentários, e eu fui muito... Hoje seria bullying, né? Porque meu pai andava muito descalço. Gostava muito de andar descalço. Então, me chateavam com isso, colegas da mesma idade. Foi uma fase cruel, e eu não sabia disso. Depois que eu fui descobrir. Porque, quando a ditadura assumiu que veio a perseguição, imediatamente as lideranças de trombas decidiram fugir. E houve várias espécies de fuga. Eu cito, eu quero citar três delas, porque aí encaixa, de acordo com os depoimentos que a gente ouviu. Houve as fugas em debandada, que nenhum falou para o outro, para onde ia, nem para a família, exatamente por medo, né? Quem fosse preso ia entregar o outro. Se a família soubesse também, não ia aguentar as torturas, acabava entregando. A outra forma de fuga, que houve em trombas, foi de pessoas que conseguiram sair, levando a família e deixando tudo, perdendo tudo que tinha. E teve pessoas que optou por não sair, por não desaparecer. Por ficar na região e tentar se esconder dentro da própria região. Aí foi onde meu pai entrou. E o velho conseguiu desenvolver tantas técnicas de fuga, que eu tenho certeza que militares até hoje invejariam ele. Esplêndidas, coisas fantásticas, formas de fugir. Que, aliás, acho que só ele e seu Arão não foram presos, mesmo estando em trombas. Né, senhor Arão? Mas, uma tática interessante, a terrinha do meu pai, a casa dele, praticamente era abandonada. Quem chegasse lá dizia que não tem ninguém, está abandonado. Mas sempre estava por ali. Um mato encostando no terreiro do fundo. Assim era a casa do senhor Arão, a frente limpa. No fundo, o mato chegando na porta. Para quê? Qualquer estranho que aparecesse na estrada, o mato abria e fechava atrás e desaparecia. Então, táticas de fuga. Mas eu vim saber disso, eu já tinha 14 para 15 anos. E esse período da minha vida, o que aconteceu? Uma lacuna. Aí eu pergunto, esse período foi para mim, como ser humano, como pessoa, um prejuízo ou não? A ditadura militar tolhiu um pedaço da minha vida ou não? Na pessoa do meu pai, mas eu fui prejudicado de maneira profunda. Então, eu diria que eu, Nilson, e vários outros, inúmeros outros, que nasceram dentro desse período, fomos verdadeiramente prejudicados. Nós somos verdadeiramente os condenados inocentes da ditadura militar. fomos condenados na nossa inocência. Enquanto os filhos dos governantes da época, dos militares da época, da classe dominante da época, tinham todos os direitos, nós estávamos lá no mato, sem saber onde estavam nossos pais, ou sabendo que eles estavam sendo presos e torturados, às vezes na frente de muitos de nós lá. Então, isso é injusto. Esse pedaço da nossa vida, o Estado brasileiro nos deve. É uma dívida com cada um de nós, que de alguma forma tem que ser ressarcido. Talvez não economicamente, mas humanamente ressarcido. Porque foi, talvez na história da humanidade, uma das maiores covardias que já se fez com outros seres humanos. Foi o que foi feito em trombas. Porque, na verdade, os camponeses de trombas queriam realmente terras. Era só uma luta social. Terras. Mesmo com a entrada do Partido Comunista, como foi bem dito aqui, que era político, mas os integrantes que foram para lá também eram camponeses. Então, a coisa em trombas foi tão diferente de vários outros lugares do mundo que era realmente terra, mesmo tendo características políticas em alguns determinados momentos. Mas o real era terra. Eu acho que não, de forma nenhuma, haveria necessidade de tamanha brutalidade com esses camponeses e nem com nós, filhos deles. foi terrível. Eu nem vou aprofundar em detalhes de coisas terríveis, porque eu estava ali atrás, já chorei, o Leste está aqui quase molhado, de ouvir o News e outros. Eu não vou entrar e aprofundar em detalhes para também nós chorarmos aqui. mas eu quero ainda dizer uma outra questão muito importante, que após todos os líderes políticos de trombas terem desaparecido ou terem sido presos, a população de trombas que lá ficou, que também eram camponeses, viveu o terror, o medo. A palavra, o nome José Porfírio, era proibido pronunciar dentro da vila. Lá na roça, eu com oito anos, eu vi primo meu apanhado, levar a tapa na boca, porque brincando, chamou o irmão de José Porfírio e a mãe, e a gente não sabia porquê, ninguém entendia porquê. Então, dentro de trombas, foi um terror, trombas foi prejudicada cruelmente com a ditadura militar. Houve um período também, depois da emancipação de Formoso, que a elite política que formou em Formoso após o golpe militar, que inclusive tinha pessoas de trombas que foram para lá, após algumas torturas e prisões, formou a nova elite política lá e travou a emancipação de trombas. E eu lembro dos mais velhos lutarem por essa emancipação, só veio quando eu já era adulto e também ajudei a lutar por essa emancipação. E não saía porque políticos de Formoso, aliados com o governo de Goiás, que era nomeado, era militar, travava a emancipação. Então, não só nós, não só eu, não só nós, filhos de camponeses perseguidos, foi prejudicado, mas de uma forma geral, todos que moraram em trombas durante o período da ditadura foram prejudicados muito. Todos que tinham terra foram prejudicados lá, só pelo fato de morar em trombas. A impressão que dá, a impressão que dá é que o governo militar tinha medo do José Porfírio, como já foi explicado aqui, inclusive pelo professor Cláudio, o José Porfírio sintetizou uma luta nacional. E isso assombrava nos bastidores do governo militar. Então, pessoal, só para fechar, eu quero dizer, como eu disse no começo, que eu me graduei em história para exatamente entender. Eu li Sebastião de Abreu, eu li Paulo Cunha, Maria Esperança, e vários outros. Conversei muito com pessoas que viveram lá e que vivem até hoje para poder entender o que realmente tinha acontecido em trombas. E eu volto a dizer, eu fecho com a frase, nós somos os condenados inocentes da ditadura militar de trombas. Muito obrigado. 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 Obrigado.